Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastasse, ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem joão Esse cara é fraco, é mó cuzão Cê sabe que eu te espanco e nem preciso de sessão Ou não, você vai ser espancado, né cuzão Eu vou te bater tanto que depois dessa eu sou sua inspiração Aí cê se inspira em mim Troca o mic, troca o mic Ele falou, o geek é mó cuzão Eu não te mando tomar num cuzão pra não roubar sua profissão Se é que você pega aquilo já mata o retardador Fazendo imagina, né mano, você sabe que meu nível tá levado Tá levado nesse caderno Meu nível tá levado e hoje eu te levo pro inferno Cê sabe que você se chama Puta é o caralho, na quebrada eu sou garota de programa Jogou o mic na minha cara Cê sabe a rima é foda e se prepara Mas sabe né meu mano, eu vou matando Cê me leva pro inferno, eu vou levando com meus versos leviano É leviano, cê tá panguando Eu sou levítico e hoje eu tô te levitando Aê, cê sabe mano que se atreve Com peso pena, o MC com os versos leve Idiote Levitando é levião, cê é só no Harry Potter Se é que você pega meu mano, então se prepara Do Harry Potter sei que cê curte é pegar na vara Não pego na vara, eu sou Newton O-o-o-o O-o-o E-o-o O-o-o E-o-o pu TMAA O-o-o O-o PtK acerta E agora Cavati E infesta Não grita sanguem Hate Ai rapaziada Vite lojo pra caralho, quero ver geral com a mão pro alto dessa porra Vem geral, vem geral quando o Vite virar Nós dois, o espírito santo, eu faço free Você apanha lá e também vai apanhar aqui Aí é complicado, você tá ligado à ira Bota nesse jogo, só que o jogo não vira E você tá ligado, mano, que quando se trata de freestyle, mano, você perde Aqui é o corre que tá no espírito santo E quem não é seu para ser MC, quem não é seu para ser nerd Nerd é inteligente, cê é burro, então isso você fica no canto E espírito santo do improvisado E espírito santo com espírito santificado Cala a boca, vou te chutar pra lua Não sou nerd de escola, pois eu aprendi na rua Cê tinha que entender seu arrombado Enquanto cê fazia dever, eu fazia meu verso improvisado Então pega essa trique Falou que eu sou nerd, a batalha é eu e geek Vê sem tens de nerd, não sabe inglês E mento menos saber o português Não, você não passa de um CDF Tamanho não é documento, eu te espanco sem CPF Cê tinha que perder, você é um geek Você é tão modique, vai pro São Paulo e fecha o wiki Fecha o wiki Eu acho que no verso cê não pegou a trique Cê tá ligado, não respondeu essa parada Cê pegou o documento pra notar as decoradas Mas eu vou falando que você vai perder mano Isso daqui é óbvio, isso não é documento E nem é regente, passei o seu atestado E você viu que era de óbito E aí Terceiro! 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 Oi? Não, filho Vamos lá, peraí, foi muito fraquinho Barulho para as imbas do Gael Cavote! É isso aí Então Gael versus PTK É isso aí Você começa Quem escolheu o quê? Impa Gael começa! Quem quer terceiro rodar nem muito louco? Grita sangue! Sangue! Yo, yo Eu vou falar da Gman, tá doido Row, 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 row Yeah, yeah Sabe que é bom, ó satisfação Matando esse cara e mostrando que é o Neon Só que você não entende, fume smoke Aqui eu sou, exterminador, me chame de Deathstroke Quê? Não entende nada Aprende a rimar e não mandar umas gaguejadas Você é o exterminador E isso eu te asseguro Hoje eu tô muito presente pra acabar com o seu futuro Acabar com o seu futuro Só que mano, agora você tá ultrapassado Você não entendeu, vai acabar com o meu futuro Meu passado é referência e eu vivo no passado Vive no passado, por isso você tá perdido Mano, você sabe que esse cara é dois a zero Ele tá tapassado, mais tão passado que a carne mal passada Mano, hoje eu te passo o ferro É estranho assunto Você sabe que no rap você não fez o seu conjunto Você quer passar o ferro Só que agora eu desmascaro Quer passar o ferro contra o MC de aço? De aço, você é fapiscado Eu fui no sonho Você sabe que é um tiro no seu crânio Esse cara é macarrão com as rimas instantâneo Enquanto eu faço as rimas vibrar com o meu vibranio Falou de macarrão, fica com o seu bojo Rima clichê, MC miojo Deixa eu te falar, vai perder Porque infelizmente você não sabe debater Sua morte hoje eu assumo Você tá mais preso que as rimas do goleiro Bruno Você não entende, não interessa Falou de macarrão, então goleiro, mano Vai, pega essa E aí Barulho para as rimas de Gael PPK PPK e Cavate em próxima fase, certo?